Eu me lembro de uma época na minha vida em que eu dizia assim, se for para sair de São Paulo, é só se for para Nova York, Londres, algo assim. Mas, na verdade, não é bem isso. Por que será que a gente gosta tanto de viver no meio da confusão, do barulho de tanta gente da cidade? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na cidade grande, com muita gente, com muito barulho, com muita coisa acontecendo, a gente acha que ali é que a gente vai ter oportunidades na vida, não é? Eu conheço muita gente que pensa assim, há pouco tempo eu estava em São Paulo e eu fazia uma massagem, e eu disse para a minha massagista, você não pense embora daqui, porque ela trabalha bastante, ela trabalha, acho que vê umas oito ou dez pessoas por dia fazendo massagem, eu trabalho bastante exaustivo, e ela ganha por isso. E com esse dinheiro, ela paga o aluguel, ela paga suas despesas mensais, e vai vivendo. Mas ela acredita que só em São Paulo, no meio da confusão, e com muitas oportunidades de pessoas, é que ela pode viver assim. Eu também já acreditei nisso. O que eu percebo hoje, é que as pessoas vivem na cidade com essa crença, de que ali estão as oportunidades profissionais, de que ali tem muita gente, de que ali você vai poder oferecer o seu trabalho e ganhar mais por isso. Mas a gente não pensa no lado ruim de viver na cidade, né? Na quantidade de pessoas, naquela vibração, aquela agitação, que faz com que a sua cabeça tenha uma dificuldade muito grande em relaxar, meditar, estar em paz. A gente vive naquela vibração da cidade. E com essa crença, as pessoas conseguem o seu dinheiro, pagam o seu aluguel, têm as suas despesas mensais. E daí vem o ego e diz, ah, mas eu quero aquilo, aquilo outro. A gente vive numa sociedade de consumo, e a gente quer muita coisa. Então, eu vejo as pessoas se comprometendo financeiramente com outras coisas, fazendo dívidas e tendo que trabalhar ainda mais e tendo mais medo ainda de sair da cidade. Bom, como eu disse antes, eu era aquela pessoa que dizia, para sair de São Paulo, só se for para um lugar maior, só se for para um lugar com mais agitação, com mais coisas acontecendo. E daí, pouco a pouco, eu fui vindo para a natureza. Pouco a pouco. Aqui no Yosemite, eu visitava algumas vezes por ano. E depois, passei a visitar mais e mais. E hoje, eu moro bem perto daqui. O que acontece hoje? Hoje, eu tenho uma rotina que eu acordo com os animais praticamente me chamando para a vida. E venho visitar o Yosemite pelo menos uma ou duas vezes por semana. Estou aqui, na natureza. Quando eu volto para São Paulo, eu percebo o choque. Então, nesse vídeo de hoje, eu te convido a sair da sua agitação. Eu sei que você pode pensar exatamente como eu pensava. Eu gosto da cidade. Eu gosto da agitação. Eu sei que você pode pensar assim. Principalmente se você for jovem. Mas eu te convido a experimentar algo diferente. Experimentar a paz do rio, o barulho do vento, a calma. Fazer nada. Estar simplesmente em paz. Fazendo nada em contato com a criação, com a natureza. Se você fizer isso uma vez, outra vez, outra vez. Eu tenho certeza que em algum momento vai acontecer algo que eu chamo da quebra do ciclo do ego. E o que é o ciclo do ego? É o ciclo de trabalho, pago as contas, consumo, faço dívidas, tenho que trabalhar mais, tenho que pagar mais contas, quero consumir mais, faço mais dívidas. E o cabeção fica muito louco com isso. E a gente se prende naquilo que a gente pensa que quer, sem saber realmente aquilo que o seu coração quer. O seu coração, eu tenho certeza, quer apenas a paz. Então, o meu convite aqui é quebrar esse ciclo. Eu sei, eu não estou te convidando para vir para o Yosemite. É um parque nacional nos Estados Unidos. Muita gente vem para cá, atrai milhares, talvez milhões de pessoas por ano. Mas no Brasil tem muitos lugares. Eu não conheço tantos lugares no Brasil. A minha vida me trouxe mais para cá. Mas no Brasil tem muitos lugares maravilhosos. Às vezes mais perto do que a gente pensa. Em Portugal também. Na África também. Angola, Moçambique. Todos os lugares desse mundo todo é cheio de igrejas, templos da criação, como este aqui. Então, o meu convite é você conhecer. E mais profundamente, o meu convite é você transferir a sua vida para um lugar cada vez mais próximo dessa paz. Porque a natureza que você encontra fora é a natureza que você vai encontrar dentro. Na real, é isso só o que você está buscando. Um grande beijo para você. Um grande beijo para você.